Tem quatro processos, 48.5154.12, 2015 e 16. Pedido de revisão tarifária extraordinária da Companhia Luz e Força Santa Cruz. Diretor relator, doutor Reif Barros. Após esses esclarecimentos do diretor-geral, eu só registraria que no caso de Santa Cruz, houve uma expectativa de impacto de 61% no EBITO regulatório e de 15% na parcela B, que foi definida o último processo elevatório, conforme foi apresentado na apresentação técnica. Portanto, eu vou direto ao dispositivo, onde colocamos que diante dos postos que constam no processo 48.500.0054.12.2015, e de 16. O voto por conhecido o pedido de realização de revisão tarifária extraordinária, depois pela Companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL Santa Cruz, para no mérito negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a ditadura decidiu por conhecer do pedido de realização de revisão tarifária extraordinária, interposto pela Companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL Santa Cruz, para no mérito negar-lhe provimento. Próximo índice.